Fala pessoal, tentei gravar dois vídeos, deixa eu passar aqui a mão mesmo, passar a mão mesmo, daqui, do álcool, cadê o álcool? Peraí, pronto, agora ficou legal. Quero desejar um bom dia a todos vocês que me acompanham por aqui nas minhas redes sociais, da Cresta 5 de Maio, no Facebook, no Instagram e também no YouTube com o meu canal Fenômeno, Engenho do Porto Duque de Caxias. Um beijo, gente, a todos vocês que me acompanham por aqui, que vem aí, me permitindo chegar aí nas suas residências. Hoje eu quero mandar... Nossa, o álcool é forte, peraí. Deixa eu tirar aqui alguma coisa que tá... Nossa, que é forte mesmo isso aqui, hein? Vou ficar tonto. Peraí, ufa, Jesus, calma aí. Quero mandar um beijo especial. É assim mesmo, quero mandar um beijo especial hoje a duas seguidoras que nos acompanham sempre por aqui com um bom dia. Vera Lúcia, da Expedicionária aqui no Jaraújo. Alô, dona Vera, um beijo no coração, com muita alegria, não é assim que a senhora comenta? Bom dia, com alegria. Ó, um abraço aí pra senhora. Giselinha Oliveira, um beijo no coração, um abraço na família Giselinha Oliveira. Dito isso, essa semana, no decorrer da nossa trajetória por aqui, vou enviando mais abraços, mais beijos. Fica atentos aí, tá bom, gente? Bem, dito isso, eu quero desejar hoje uma sexta-feira top, uma sexta-feira abelçoada, uma sexta-feira, sabe? De não desânimo, de desânimo zero, de desânimo zero. Mesmo com a situação adversa, contrária, sem até mesmo que você entenda o que está acontecendo, como é o caso de vários empreendedores que trabalham na Praça da Prainha, com os quiosques móveis, os Ford Trucks. É, não pode. A prefeitura, através do Ministério Público, suspendeu as atividades para os empreendedores, nesse quesito que eu acabei de falar, móveis, que pegam aquele caminhão, Ford Trucks, toca, coloca barraca, retira, volta. Fim de papo, por enquanto. Está suspenso as atividades. Então fica aqui a minha solidariedade. Mesmo que tudo pareça dar errado, de repente dá certo. Então, a suspensão do Ministério Público, segundo afirmam aí, né, e tal, pá, beleza, tem que ser cumprido. Mas tem recursos, mas tem estratégias. E eu espero que essas estratégias e os recursos alcancem logo isso e que isso termine o mais rápido possível. Para que a economia continue a gerar, o nome da cidade continue sendo divulgado. Positivamente, não como uma cidade opressora, que proíbe os comerciantes de trabalhar e de empreender por falta de diálogos e comunicação. Se as denúncias forem verdade, se de fato mesmo aconteceu o que está sendo compartilhado nas redes sociais, que é a sujeira exagerada após um dia de trabalho, Bem, vários lugares teriam que estar suspensos, várias outras praças. Tudo bem, não quero entrar no médico agora para comparar uma praça com a outra. Mas se essas denúncias forem reais, essas denúncias no qual afirmo que essa sujeirada, essa lixerada atrapalha as caminhadas dos aposentados, das pessoas que querem usufruir a praça pela manhã, porque isso que está sendo compartilhado por aí nas redes, é só você pesquisar que você vê em todos, peraí rapidinho, em todas as redes sociais. Então, se essa sujeira atrapalha a caminhada, o uso da praça, o uso da praça, a academia, o campinho de futebol, o lazer, se isso atrapalha mesmo, olha, deixa eu respirar aqui para não soltar, se isso atrapalha mesmo, que isso for verdade, um bom diálogo, daria para resolver. Olha, a partir de hoje, vocês vão ter que fazer isso em relação ao lixo. Se não fizer isso, você está fora. Acabou. Um controlava o outro, um aconselhava o outro. Um que eu falo é um empreendedor, o cara que está lá trabalhando lá na calçada com o quióche. Bem, se esse é o problema, daria para resolver isso facilmente. Ah, mas já falaram isso e não fizeram nada, botando muitas cadeiras lá na praça. Se esse é o único problema que as denúncias estão falando, não estaria faltando uma certa articulação para dizer, ó, tudo bem, vamos imaginar que seja verdade. Estou supondo que isso seja verdade. Agora o lixo vai ser recolhido tal, fulano que botava 100 cadeiras vai colocar 20, vai colocar só 25, acabou. Bem, acabou. Aí resolvia o problema. Não haveria necessidade de suspender, parar as atividades. Isso queima o nome da cidade, queima o nome de um bairro. Por que que queima? Porque é opressão, significa o autoritarismo, significa isso na minha visão, de interpretação, significa, eu tenho direito à opinião. Não há cabimento, em pleno século XXI, a falta de diálogo, proibir famílias de gerarem renda. Eu sou empreendedor, já tive trailer, já fiz eventos, gente, já vendi de porta em porta. A gente conta com aquele negócio, um negócio breca assim, de uma hora pra outra. Pô, pega a gente de surpresa, faz a gente falar coisas, até que não gostaria de falar. É a verdade isso. Então, se a vida está te pegando, assim, de surpresa, né, naquele momento que mais dói, assim, né, como eu falo, porque, qual o momento que mais dói? É a entrada do recurso pra dentro de casa, a compra do leite, da carne, do aluguel, da luz, entendeu? Isso aí gera em nós, sabe, uma insatisfação muito grande, uma revolta coletiva. Então, fica aqui o meu, o meu desejo, né, pra você que, de repente, está nessa situação aí. Não só dos empreendedores da Prainha, porque existem N, N, N situações que eu poderia enumerar por aqui, de pessoas que não podem exercer, de repente, uma profissão, alguma coisa, porque, enfim, uma série de outras coisas, por causa de situações adversas, momentaneamente. eu estou aqui hoje como uma voz de consolo, uma voz de, de incentivo, uma voz que pudesse te colocar pra cima. Não desista aí, de continuar a empreender, não desiste de continuar se dedicando, use a sabedoria, neste momento, para você, ou vocês, tomarem sempre a melhor decisão. Não tomem partido, não tomem nada, busquem a Deus, entrega a Deus, para lhe dar a melhor direção, para que vocês continuem bombando, não só na Prainha, mas em todas as áreas que vocês se colocarem, para poder empreender. O meu desejo é, que essa situação se resolva, o mais rápido possível. Fica aqui o meu recado, os articuladores aí, da nossa região. Dá para a gente, pelo menos dar voz, pelo menos saber o que houve, dar o direito de resposta, para a população, que certamente não está gostando disso. Não está gostando. Pode ser que um grupo pequeno esteja gostando, mas a maioria, a totalidade, com certeza absoluta, acha isso. Uma covardia total, do que estão fazendo lá na Praça da Prainha. Um beijo no coração, para vocês que me acompanham por aqui. O meu desejo é de uma sexta-feira top. Como eu disse no início, independente das circunstâncias, que nada roube a sua vontade de viver. Porque hoje, dia 5 de agosto, você só vai viver hoje, dia 5 de agosto. busque sempre tomar as melhores decisões pautadas em Deus. É. Ore a Deus, entra no teu quarto, para de se aconselhar com quem nunca construiu nada. É. Não tem história nenhuma. Aprenda isso na sua vida, para você não correr o sério risco de ficar no mesmo caminho. Só, e nada, nada. Olha, empreender é isso, transpirar, gravar vídeo também, dedicação. Faço isso aqui há 5 anos. E com o maior prazer, alegria. Eu estou aqui para desejar a você, que sabe disso, eu tenho certeza, gente, que quem me acompanha por aqui, sabe que eu desejo, do fundo do meu coração, uma sexta, um dia abençoado, tá? Glória de Deus. Caramba, me empolguei, falei legal. Fala para mim, se eu não estou merecendo um like aí, nesse vídeo. Estou merecendo um like, compartilha isso daí. Se inscreva no meu canal, ou vai ficar aí só, me observando. Pode observar, pode fazer o que você quiser. Mas se você ficar aí fazendo o que você quiser, deixando um like, se inscrevendo, vai ficar melhor, vai ficar suado, vai ficar, ó, top. Um beijo, gente, no coração. Um dia, abençoado, para a glória de Deus, é o meu desejo, para todos nós, nessa sexta-feira, vou tomar mais um café, que eu já tentei gravar três vídeos, estou suado para caramba. Esse vídeo foi, esse vídeo foi, graças a Deus. Um beijo, gente. Vamos juntos. Abulha aqui.